Música 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 O que você disse? O que você disse que fazia essa? Você é um palo de um tempo com esse conceito, e eu queria virar a cima da minha caminha. Como uma merda torta? Não tem nada. Não tem nada. Mas que veracidade! O que é isso? O que é isso?